Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv A fim de que o meu Pai, Senhor Deus, vos ilumine, facultando-vos compreendendo-vos inencar minhas palavras, invoco e pedindo que vos abençoe desde o início. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual tes olhos temíveis, tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos combinaram na lileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jesuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão me viu o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pedra e ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai, Senhor e Deus, me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu, acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou, preto do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo, dos júvidos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso, é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgados por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja por toda. Vamos então à primeira pergunta, que é de Lucas Coimbra, Itajubá, Minas Gerais. Irre, você pode sentir a hostilidade vindo das pessoas, mesmo quando elas estão quietas? Mesmo quando elas estão o quê? Quietas. Como? Quietas. Quietas? É. Quietas. Poxa. Claro, claro. As pessoas emitem energias positivas ou negativas, principalmente quando estão quietas. Quando a pessoa está quieta, odiando, ela emite uma energia nefasta de ódio na direção do objeto do ódio, na direção da pessoa que odeia. E isso é claro que Deus, depois que eu jejuei, me deu a decifrar, a identificar, não só as energias que emanam, mas o cheiro do ódio. Quando alguém chega perto de mim, por mais que pode até se ajoelhar e pedir uma bênção, se estiver fazendo um teatro, eu sinto pelo cheiro que é quase parecido com o cheiro do medo, o cheiro do ódio. Eu sinto, Deus me deu essa faculdade depois que eu jejuei. É muito sutil, inclusive aproveito em sejo para dizer por que as feras, os animais, os cachorros, os bichos atacam. Se você estiver caminhando com dez pessoas na rua e tiver uma que tem medo de cachorro, é atrás daquela ali que o cachorro vai. Lá tímido e já ganhando agredido. Porque eu fiz experiências de inúmero nisso. Então, portanto, meu filho, silenciosamente, é mais fácil ainda de identificar o cheiro do ódio, assim como também o cheiro do amor. Nelson, de Curitiba. Pergunto a alguém se existe alguma religião com pureza doutrinária. Religião? Religião? Com pureza doutrinária. Com pureza doutrinária. Bem, a religião com pureza doutrinária, prestem bem atenção, seria a religião da ingenuidade. Porque a religião que emana do latim religare, quando não é uma angústia, é um equívoco. No caso, a pessoa pode equivocar a mente e ensinar a religião, porque eu não sou religioso, eu sou filósofo, ensino a liberdade consciencial. Agora, a religião, por que, quando não é um equívoco, é um angústia? Porque como o meu Pai, Senhor e Deus, é onipresente, onisciente, onipotente, porque Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Se não podeis fugir dele, nem na hora de cometer um delito, por que necessitai, ou por que haveria necessitar que alguém vos religue com ele? Então, eu disse há dois mil anos, já há dois mil anos falei sobre isto. Quando eu falei, tu, quando orares, entras no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo Ele vê que Jesus passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Logo, estava indicando bem claro que tu deve invocar o Pai diretamente, sem intermediário, e assim tu desfrutar da tua intimidade no quarto, porta fechada, da simbiose que estabelecerás com ele. E não como os falsos religiosos ensinaram, olho fechado, olho aberto, abre os olhos em direção ao infinito e assim tem bom com o Pai. E aí, o Senhor bondoso derrama sobre ti as suas bênçãos. Portanto, a religião pura deixa bem claro, eu, em retrito, não sou religioso, sou filósofo que ensina a liberdade consciencial. Então, religião pura, se existisse, seria uma ingenuidade, seria uma religião ingênua. Porque ninguém precisa de religião. Precisa se ter, estabelecer uma intimidade com o artíssimo para que ele abençoa. Se religião valesse, todas essas pessoas que vão na missa, que vão na igreja, que votam, gritam, aleluia, aleluia, sabe que Jesus tem poder? Estariam protegidas. mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Se a religião salvasse alguém, não teriam um bilhão de famintos na terra. Não teriam dois bilhões já se alimentando conforme a ONU de insetos, de formiga. Enfim, pensem um pouco, meditem um pouco e voltem para o Senhor. Invoquem ele, invoquem ele no quadro, porta fechada. eu disse em Mateus 6, versículo 6. Inriqueta, do Rio Grande do Sul, uma pergunta de pura curiosidade. Quais os pratos que mais do Inri aprecia? Não vale o prato de porcelana, tá? É brincadeira, né? Bom, é claro que eu aprecio a comida natural, o mais natural possível. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo degustar uma lentilha, né? Sem disputar o exalto, uma lentilha que é viva, né? Um broto de lentilha, temperada de preferência com um pouco de alho esmagado, alho puro, não alho tóxico, né? Então, mas não dá para escrever o pão, sim, também faz parte do pão integral, o arroz integral, cru, moído, vira um pozinho, meu corpo que vai cozinhar ele, eu não vou comer ele cozido. Bom, veja bem, só o que eu falei aqui, agora já é suficiente para deixar muita gente abismar. Uma vez eu falei para o dentista, que cuida de mim, meu doutor, faz 20 anos, é meu filho, agora, já que a Soste vive em economia de guerra, nós não pedimos nada de ninguém, então nós temos, Deus me deu uma inspiração para comer arroz cru, eu e meus discípulos comemos arroz cru, ele olhou para mim assustado, me diz, agora tem a prova que tu és louco? depois expliquei que o arroz é moído e vira um pozinho e vai temperar a salada, ah, é, também quero compreender isso, é, porque pensar em comer arroz cru é louco, mas não, se tu comes arroz cru, comes o arroz cozido, tu tem que comer um prato de arroz, para ter nutri, se tu comes cru, tu comes muito, menos de meio prato, umas 3 colheres de arroz cru, porque aquela energia que o fogo ia comer, teu corpo vai comer aquela energia, é o teu corpo que vai ser servido, teu corpo é sim uma usina que beneficia sim o arroz cru e de preferência o arroz integrado, e pronto, além de tudo, é econômico, olha meus filhos, não gastam gás, né, e, bota na salada, tem que pegar a salada com arroz cru, moído, ah, como é que faz para morrer? você pega o moedor daqueles ambigas, a vovó, a roma, a dona, usava, e até usa hoje até para moer, talvez milho, para os pintos, moedor de café, moedor de café, pronto, manual, lá, moe, e, pronto, trásica, ok? como diz na linguagem moderna, pronto, o assunto, ela fala de brincadeira, mas eu tratei, como eu sempre digo, na brincadeira, em toda brincadeira, pode ter um fundo de verdade, então, ah, por que que Cristo jamais iria em um programa de humor? Imagine, justamente, esse Cristo folclórico que vos ensinaram, jamais iria, porque ele está morto, não vive, agora, eu que estou vivo, procuro sempre que possível manter o humor, que é o que gera saúde, que dá saúde, então, sim, os humoristas são as pessoas mais saudáveis que eu conheço, sem renegrir, sem menosprezar, desprezar, os que não vivem desse método, mas são pessoas geralmente de bem com a vida, e eu procuro, dentro do possível, com a bênção do meu pai, viver de bem com a vida, então, recentemente, participei de novo programa, onde eu vou lá, peço ao pai a bênção, claro, aí ninguém presta atenção, peço ao pai a bênção, e pronto, essa é a minha parte, pedir ao pai a bênção, para que os que estão em casa, que põem as mãozinhas assim, recebem a bênção, pronto, tenham todos a minha paz. Charles, de São Paulo, Olá, como se explica a depressão? Existe cura? Acabei de falar disso, agora mesmo acabei de falar, que o contrário de depressão é o humor, um bom humor, se tu assiste a um programa humorístico, tu já consegue melhorar a tua depressão. A cura da depressão, a principal cura, o antídoto contra a depressão, o único que deverá dar resultado, é a consciência do artístico. na hora que vem um desprazer, um desgosto, uma traição, uma coisa, uma decepção, pensa nele, pensa no artístico, pensa que nada acontece na terra, sem o consentimento dele, pensa nele, que ele tem, alguma coisa melhor para ti, do que aquilo que perdesse, ele tem, se é um emprego, um emprego melhor, do que aquele que te mandaram embora. mas tem confiamento, confiar plenamente e não ficar de braço cruzado, ir à luta. Ah, mas eu vou procurar um emprego, e chego lá, tem muitos candidatos, e eles, às vezes, são mais qualificados do que eu. É, mas se tu chegar lá, ungido pelo Senhor, invocando o Senhor, antes de sair de casa, chegando lá, lembrando do Senhor, enquanto que estás lá na, na sala do emprego, né, porque antigamente a fila de emprego era todo mundo em pé, agora ficam sentados, né, então, em geral. Aí tu pensa no Senhor, Ele vai mostrar o gestor dos recursos humanos, que tu és diferente, que tu tens parte com Ele, e daí tu és o escolhido. Claro, tens que ter tuas qualificações também, né, meu querido? Para isso, deves estudar, te preparar, etc, etc. Têm todos os anos de paz. Interessante, imaginei o seguidor do Kardec, né, só o que faltava, né. Bom, mas, então, é o seguinte, a única coisa que Allan Kardec fez, a missão dele era só isso, só que ele pôs corrupção, corrupção, ambição, fez ele desviar o rumo da missão dele, a missão dele única, era ocasionar, dar ocasião aos seres humanos de conscientizar-se de que a reenganação era uma lei eterna. Era só isso que cabia a ele. Não tinha nada que escrever um novo evangelho por conta própria, não tinha nada que tentar induzir, até ver literatura, literatura, enfiar coisas na cabeça dos meus filhos, era só isso, a missão dele era só essa. Mas, como ele era um ser humano, é claro que ele foi induzido pelos espíritos das trevas a criar um monte de literatura para confundir os meus filhos, e agora os que seguem ele, olha, a coisa é mais fácil, o demônio é mais fácil, é mais fácil o demônio capeta se ajoelhar dentro do meu pai, do que um kardecista conseguir, um kardecista daquele fanático, fundamentalista, conseguir vislumbrar que eu estou aqui na terra. querem saber porquê, já que me fez essa pergunta, porque os kardecistas vão consultar sempre o dono do cabresto, que é aquele que os iniciou, quando me veem na televisão, dizem assim, olha lá, o Cristo renda no... Não! Igual os pastores, os impostores, os padres, não! Cristo nunca mais vai botar o pé aqui na terra. Explica evoluindo ou não volta? Ou seja, ele está dizendo que a do Inglaterra também não era evoluída, porque não podia voltar, né? Aliás, cometi a imprudência de voltar, por isso me crucificaram, né? É isso que ele quer dizer. Tu pode questionar qualquer dono de cabresto kardecista, que ele vai ser da mesma lagainha, que espírito evoluído não volta, não reencarna. Vem usar o corpo dos médios deles lá, claro. Quem é que incorpora lá no Senhor? Ah, o Jesus Cristo! Inclusive, olha, tem um líder espírito, tem um líder espírito, que aliás, muito, falando muito bem, é que ele diz diretamente que dá a entender, insinua que interpreta o sermão que vem em uma montanha há dois mil anos, melhor que eu. É! E tem outro que um dia nunca me esqueço. Aí já não é liquidar, mas eu escutei uma rádio, porque é estupefato. Então ele começou assim, dizer aquela voz de louco, com pé de ovelha, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles, bem macio, né? Aí quando chegou no final, ele disse assim, obrigado pela presença, Jesus. Entenderam, meus filhos? Tipo assim, o Jesus está vindo procurando em mim. Para que todos saibam a diferença entre eles e eu, eu falei assim, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles, bem-aventurados os mansos, eles herdaram a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que estão perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus será deles, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois grande a vossa recompensa nos céus, foi assim que perseguiram os profetas que vieram, antes de vós, a passar os prias olhos dos homens, e quando eles vêm, as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus, e eu vos pregunto, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos, então mais ou menos assim que eu falei, não maciozinho, como ele falou, obrigado pela presença de Jesus, então os centros espíritas, é bom que saibam, porque o centro espírita, é um local onde tem espíritas, armas penadas de plantão, esperando uma cavalgadura para montar, porque quando um espírito desencara, e não consegue subir, por causa do peso dos pecados, ele tem que ficar em algum lugar, fica nos bares, esperando para beber junto com aquele que se torna ébrio, e fica no centro espírita, e também essas igrejas, ritas pentecostais, onde a pessoa chega, sim, por duridade, e sai lá, montar, então quem é ingênuo, vai nesta, agora quem é inteligente, leva em conta o que eu ensinei há dois mil anos, ora no quarto, com a porta fechada, até para não estar nenhum espírito desse, e no quarto o pai vê o que se passa e abençoa, Mateus 6, versículo 6, mas eu não quero encerrar isso sem dizer então, que meu pai permitiu que todas essas coisas acontecessem, que ele permitiu que os lobos com pele de jovem, espalhassem um chonho, para que se compresse tudo o que eu falei, que quando eu voltasse, ia fazer o julgamento, e esses donos de cabresto dirão assim, nos dias do Senhor, que o dia do Senhor não chegou ainda, Senhor, 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 em teu nome eu espelhi demônio, em teu nome eu curei o inferno, Senhor, e eu vos direi, não vos conheço, eu lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, estes são os lobos com pele de ovelha, que quando eles veem que as ovelhas vão tudo saindo, tudo abandonando eles, que perceberem que eles estavam mentindo, é claro que eles vão tentar, uma última chance de sobrevivência, metafísica, vindo na minha direção, mas não por amor ao meu pai, sim por medo do terror que se apostará deles, tenho toda a minha paz. Olha, é muito triste ver o que está acontecendo, não só com ela, mas com muitas mulheres, que por ignorância das leis divinas, das leis da metafísica, falando uma linguagem mais terrenal, estão cometendo atos assim, precipitados. Primeiro que se soubessem que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma, então não precisava fazer uma cirurgia de mutilação preventiva quando não está nem doente, primeiro. Então cuidaria da alma, trataria de buscar no pai, não precisa vir aqui não, no quarto, a porta fechada, invocava o país e protegia. Outra coisa, essas crimes, esses loucuras que se cometem em nome das doenças, herança genética, são verdadeiras barbaridades. Quero deixar bem claro que os médicos sinceros, honestos, conscienciosos, estão inclusive se pronunciando sobre isso. Eu tenho visto declaração de médicos honestos, sinceros, conscienciosos, que dizem inclusive que há diabetes, que também há doenças, dizem, de herança genética, ela só acomete aqueles que têm uma vida bem desregada. desregada. Você tem parente diabético? Tem? Você tem pai, avô diabético? Tá, tu não queres nunca ter diabetes? Não. Então tá, então você trata primeiro de lembrar do senhor e consequentemente, o senhor te inspirará para fazer, te alimentar corretamente, escapando da obesidade, fazendo exercícios, caminhar, não ficar sentado o resto da vida atrás de uma cadeira, engordando, deformando o abdominal. O abdômen. Te alimentas corretamente, caminhas no mínimo uma meia hora, uma hora por meio. E, te alimentas corretamente, e a diabetes não chegará a ti. Os cientistas, estou falando dos médicos honestos, que já explicaram isso, eu cansei, escutar isso na televisão. Ah, então tá, minha avó morreu de Alzheimer, ela ficou com Alzheimer. Então, te prepara para ter Alzheimer. Não. Invoca teu pai, Senhor e Deus, ele te inspirará para tu andar alimentando-te corretamente, tendo uma ocupação, uma terapia ocupacional cotidiana, porque Alzheimer nada mais é que a doença da desistência da vida. tu desiste de andar com aquele carro, daí um outro aprendeu o teu veículo, um outro espírito vem usar. Por isso que os que têm Alzheimer não reconhecem mais os parentes, porque o corpo dele foi abandonado pelo titular e um outro espírito vem se apossar. Bom, agora se você pensa assim, bom, eu não quero ter mal de Parkinson, minha avó Tim, meu avô, meu tio, também, todo segredo está na tua vida, a vida que tu levar, agora, quando a pessoa começa a desanimar-se, as doenças psicossomáticas vão chegar. É só o pessoal viver uma vida, é isso que eu estou falando, os cientistas honestos, os médicos honestos, respaldam. Tem amigo, amizade com médicos, muitos, eles respaldam. Já falei em conferência, agora voltando a Jolie. Então, queria dizer o seguinte, se ela tivesse lido a vacina anti-câncer, que eu exponho gratuitamente na net, para quem quiser ler, ela já não precisa fazer isso. Qualquer um pode procurar a vacina anti-câncer, onde eu expliquei, baseado em experiências, de conhecimento que meu pai me deu, tanto metafísico como na prática, observando o comportamento dos leitos de morte, dos defuntos, dos que tomam com câncer, e passando por minhas mãos, muitos que vieram pedir socorro, aí pode ver aqui não, aí não precisa vir aqui não, a vacina anti-câncer não precisa vir buscar aqui, pode ir lá, ler o livro e pôr em prática em casa. Pronto, eu quero falar isso, senão compensa, o mínimo quer, não, eu estou falando isso, claro, muitos falam, a mulher que eu vi, que eu botei em minha mão, onde estava saindo pus no seio, e, sarou, porque era a conexão com Deus, eu não curo ninguém, não sou curador, nem curandeiro, agora eu invoco meu pai, e ele derrama sobre a pessoa que está em penitência, a bênção em forma de proteção, e ela fica imunizada, ela recupera o laboratório interno, ela volta a funcionar positivamente, porque todos vocês tendem um laboratório interno, e ele tanto pode produzir veneno, como medicamento saudável, vitamina, etc. Então tem que ver como é que usas o teu laboratório interno, já que é difícil alguém aprender a usar, invoca-se o altíssimo, o médico sideral, e ele ministra instruções e bênçãos para ir adiante. retero uma vez mais, todas, sem exceção, todas as enfermidades físicas, tem sempre início da enfermidade da alma, a alma enferma, o corpo acaba adoecendo, lembrem-se sempre disto, e não dêem tanto trabalho, não entupam tantos hospitais, com pessoas como estão os hospitais, estão repletos, então é melhor pensar no Senhor, mas tem que ir ao médico, tem que honrar o médico, não surge uma situação, é necessário ir ao médico, o médico é inspirado por Deus, que a medicina vem do altíssimo, então ele pode sim fazer, quando tu já não consegue mais controlar, a tua alma, a tua mente, a outra coisa, busque e encontrareis, eu disse a dois mil anos, se buscares os cânceres no seio, e encontrareis, então aqueles que buscam, acabam encontrando, então quem fica palpando seio, todos os meses, toda semana, para buscar um caroço, acaba encontrando, então tem que confiar no altíssimo, e confiar plenamente, não fanaticamente, porque o fanatismo, nasce da crença, agora, a confiança, nasce da conscientização, de Deus, que tem em todos, a minha paz, esse assunto, vai dar muito o que falar, ainda um dia, mas agora, por enquanto, fica nisso, quem quiser, vai lá ver a vacina, anti-câncer, gratuita, exposta na NEP, Henrique de Pongoro, com velho, e minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é do Oscar, do Rio de Janeiro, Shalom Inri, dentro de pouco tempo, você terá demolido, todos os castelos, erguidos em nome do obsoleto, que destino terão, os milhões de ingênuos, ao ver sua fé no Salvador, reduzida a cinza? O que? Esse ficou pesado, hein? Só podia ter calhado. Sim, porque quando a verdade chega, ela é abasaladora, né? Quando ele fala em nome do obsoleto, ele quer dizer o nome antigo Jesus. Quando as pessoas começam a enxergar a verdade, elas vão dizer, é mesmo. Ele falou que viria com nome novo, olha só, e nós entrando aqui, Jesus, e o nome novo dele é hino, pois está escrito, em Apocalipse 3, versículo 12, aí começa a enxergar. Eu queria aproveitar, em ser, já que do Rio de Janeiro, quero dizer que do Rio de Janeiro, é um lugar onde tem, já falando ainda pouco em cardecista, onde tem o maior número de cardecistas. Queria dizer que os cardecistas, o povo, o público cardecista, é bem intencionado, geralmente pessoas honestas, só que eu estou me reflindo, eu não falei ainda pouco, estou me reflindo ao dono do cabrejo. Esses é que são perigosos. O povo que busca espiritualidade, seja no barma, seja no cardecismo, é o povo que está em busca de Deus, só que por caminhos estreitos, às vezes até tortuosos, até eu chegar. Mas é que quando eu chego, eles ficam felizes em me ver, e daí vão conversar, vão indagar o dono do cabrejo, se eu sou quem diga que sou. Daí é que ele vem com um bade de veneno, joga sobre a cabeça da pessoa, se ela não estiver preparada, não tiver estrutura, não tiver um caráter bem firme, ela sucumbe. Então é isso. Quanto ao nosso internauta do Rio de Janeiro, ele está certo, não tem nem o que falar. Ele mesmo, na própria pergunta, ele já diz tudo o que vai acontecer quando as pessoas começarem a se conscientizar. Entende? É, eu começo a enxergar que está na Bíblia escrito que quando eu voltar, seria rejeitado com a minha geração. Lucas 17, versículo 25 a 35. Vamos lá ver também, está escrito que no dia do Senhor, eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Apocalipse 1, versículo 14. Começaram a enxergar que eu disse que no dia do Senhor eu estaria andando sobre as nuvens, é claro, que Deus providenciou essas aeronaves para eu viajar sobre as nuvens no dia do Senhor. E assim eles vão vendo. E também está escrito lá que quando eu chegasse, chegasse o dia do Senhor, todo o olho me veria. Imagina só, meus filhos, o milagre que Deus fez que justo no século que eu reencarnei, Ele inspirou os cientistas a fazer essas maravilhosas máquinas, tanto da televisão, quanto da net, através das quais, pela web, que todo o olho me verá. Agora mesmo, só pode se acordar, agora mesmo, qualquer país do mundo pode me ver nesse instante. O Bíblia Corris, nesse instante, lá no Japão, no Estados Unidos, tem pessoas me vendo. Quer dizer, está se cumprindo rigorosamente. Os fariseus diziam sempre que eu ia nas praças públicas quando eu falava o povo, tanto lá no Rio de Janeiro, na Sinilândia, quando na Praça do Lírio, em Copacabana, como em São Paulo, na Praça da Sé, em todo o Brasil, diziam assim, Cristo, que estou querendo ver a reina nuvens, e todo o olho me verá. Pois é, eu voltei de São Paulo agora, mesmo sobre as nuvens, ontem, de avião, lá em cima eu vi as nuvens, lá embaixo, e também, todo o olho pode me ver, sim, como está em Apocalipse, só não pode me ver o olho que estiver dormindo. Mas o que estiver recordado, que quiser me ver, nesse instante, é só clicar em o que se for na TV e me ver, e me ouve e me questiona, como está se fazendo agora? Tenham todas na minha paz. Rafael Araújo de Guarujos, Olá, Ingrid, como lidar com familiares totalmente fiéis ao catolicismo, e insistem para frequentá-la, sendo que depois de ter estudado a Inquisição, não rezo mais para esse Deus industrializado? Se eu fosse falar em uma linguagem bem assim, brusca, não temeta, não temeta com a ideologia deles, com o pensamento deles, não tente, eu já disse a doido, se eles estão fanáticos, então isso chega às raias de doença, então não temeta, não tente liberá-los, que vai gerar ódio dentro de casa, não, deixe, se um dia for a vontade do Pai, confie no Senhor, o Senhor derramará sobre eles a luz, e as vendas cairão nos olhos, mas em uma questão, como diz, esfanáticos, indo para a igreja, e tal, deixe, não agradeça, eles vão começar a enxergar, que, o problema da periferia, começar a enxergar, que se dever, a religião estava fazendo alguma coisa pelo povo brasileiro, não estaria acontecendo as coisas que acontecem, chovendo, muito no lado, e seca no outro, que dê, que dê, o padroeiro, a padroeira do Brasil, né, eles vão enxergar um dia, que não tem, que não está tendo, ressonância, as orações deles, eles vão aprender, vão enxergar, se o Senhor permitir, se meu Pai permitir, se acharem eles dignos, de que devem orar no quarto, com a porta fechada, como eu disse, a doina engraçada, todo mundo, ai Jesus, Cristo, eu sou cristão, mas na hora de levar em conta, o que eu falei, não levo, muito fácil dizer, eu sou cristão, mas na hora que levar em conta, que eu disse, para orar no quarto, com a porta fechada, ah não, eu tenho que ir lá, apertar meu cabresto, eu preciso apurchar meu cabresto, está muito frouxo, vou lá, inclusive os católicos, que são considerados, católicos de nome só, esses estão vindo a mim, agora aqueles fanáticos, é muito difícil, é muito, não só, de todas as regiões, por isso eu disse, repito, meu Pai, Senhor Deus, é onipresente, onipotente, e Ele vivifica cada célula, de vosso corpo, e cada partícula, de vosso sangue, portanto, não necessitais de religião, uma vez que mesmo, quando cometeis um pecado, não podeis fugir dele, então, não necessitais dele, para reencontrar, o que Ele é, em vós, Ele está, vendo, assistindo, os vossos pecados, e misericordioso, sempre, disposto, a vos, abençoar, a amainar, vossas dores, tenham todos, a minha paz. Fera 2003, de Recife, In, onde devo ajudar, na igreja, ou em uma instituição, de caridade? O pastor, diz, que se não der, 10% do meu salário, serei castigado, minha prima, para se casar, na igreja católica, teve que pagar, além do valor do casamento, até o tapete, que ia pisar, o que Deus, quer que eu faça? Ajudar a quem? A ti, ajuda-te a ti, meu filho, ajuda-te a ti, primeiro de tudo, tome consciência, que não queres, ter a festa de bom, né? o bonzinho, que para muitos, é o sinônimo de bom. Então, ajuda-te a ti, esses 10% que eles querem cobrar de ti, em vez de tu dar para eles, para eles fazerem as luxúrias deles, desfrute-o, use-o, e pronto, não tens que contar com o aparente, e para casar, imagina só um casamento, que tem preço, primeiro, e olha o que eu falei, sobre o preço do casamento, o preço dos sacramentos, olha o que eu falei, aos discípulos, e curar os enfermos, ressuscitar as mortes, limpar os mortos, expelir os demônios, dai de graça, o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8. Então, se eu disse, para dar de graça, o que de graça se recebe, qualquer sacramento, com preço, é fácil, é estelionato. Então, é bom que lembrem, que eu disse, para dar de graça, eu preciso de tapete vermelho, tapete colorido, multicolor, para depois ir lá no tribunal, disputar, brigar por partilhas de veja, os casamentos verdadeiros, ocorrem nos corações, e dai não precisa de tapete, quando duas pessoas se amam de verdade, elas não precisam de ninguém, para dizer que elas podem ou não, que sejam ou não, meu pai me instruiu para casar, eu já casei até via internet, pessoas nem vieram aqui, pediu, meu pai disse assim, que eu devo dizer assim, olha, sem tapete vermelho, sem foguete, sem jogar, desperdiçar arroz, ó, meu pai disse, para fazer assim, em nome do meu pai, Senhor e Deus, eu vos abençoo, para que unidos no amor, em harmonioso complemento recíproco, permanecerais juntas para sempre, e que a paz reine entre vós e vossos descendentes, é só isso que meu pai mandou dizer, na hora da bênção do tiago, e pronto, não cobro nem, meu pai disse, não posso cobrar nem sequer o papel, quando a pessoa pede, se ficar a bênção do tiago, mandado, não cobro nada, então não tem essa história, eu podia dizer, o papel custa um real, ou um centavo, mandado dizer, não, não pode, as coisas de Deus não podem cobrar, está claro? então, portanto, está aí a explicação, para quem quiser ouvir, quem quiser, pede diretamente o pai, e ele abençoa, tem em todos a minha parte. Donald McFly, de Boa Vista, tem uma curiosidade, o Ingrid corta seus cabelos, vejo que sempre eles estão do mesmo tamanho. Bom, meus filhinhos, eu não corto meu cabelo, sabe, eu não tenho esse talento, mas Deus inspira, alguém que corte, uma discípula escolhida pelo Senhor, ela corta meu cabelo, assim como para mim, minha barba, eu não sou barbeiro, então meu pai inspira, e alguém, uma discípula, que está escolhida para isso, corta a minha barba, aqui conhecida como dissepri, quer dizer discípula, secretária prefeita, corta a minha barba, e outra o cabelo, ok? Não tem nada a esconder não, está tudo claro, o meu cabelo devera, não pode, imagine só, se eu deixasse o cabelo vim até, até as costas, né? Você até fariseu? Então, os fariseus, às vezes, têm medo de cortar o cabelo, né? Porque, enfim, nada a declarar, não tem nada a declarar, mas de qualquer maneira, que eu vejo que é mais um curiosidade, né? Nada contrário, pode falar. Jackson Kutindin, da Alemanha. Ingrid, ultimamente tenho ouvido muito rock, mas minha mãe disse que rock é coisa do diabo, e até Raul Seixas disse que o diabo é o pai do rock. Rock é do mal mesmo? Por favor, me ilumine. Rock Kutindin, da Alemanha. É Jackson Kutindin. Então, bom, de qualquer maneira, meu filho, é o seguinte, tudo, eu respondo, primeiro, de uma forma, não passar, hein? Tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outra é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti, nem a outra, nem a outra, não é pecado. Então, se tu escuta o rock, dependendo do tom que tu coloca, ele é pecado. Como teve um filho meu que diz assim, que escutava o rock, e sacudia a tua barriga, de tão alto, a outra é pecado, porque fere o teu sistema neuronal, mais tarde vai se deformando em uma audição, aí é pecado, está fazendo mal para ti. Mas tu gosta do rock, uma música, para tu escutar, só para ti, ah, e outra coisa, é pecado tu escutar o rock, obrigando o vizinho também a escutar, aí é pecado. Porque o vizinho, às vezes, tem um outro gosto musical. Então, tu escuta para ti o rock, daí que tu gostes, daí não é pecado. Entende? Tudo que tu escutar, que não obriga ninguém a escutar, aqui hoje em dia, eu vejo, meu Deus do céu, eu estou impressionado, como as pessoas, às vezes, não compram uma radiola nova aí, uma vitrola, e quer que todo mundo saiba o que ele comprou. Então, ele bota bem alto, sem perguntar para o vizinho, se ele tem o mesmo gosto musical. Daí, é pecado. O teu direito termina, não me começa o dos outros, e o dos outros, não me começa o teu. Então, se tu escuta só para ti, ah, outra coisa, se tu é genitora para isso, que santo a geni está sendo perturbada pelo tom da música que tu usa. Então, tu usa num tom que só tu podes escutar, aí não é pecado, mas não pode obrigar ninguém a escutar, nem música, nem se tu tiver o gramado, a minha voz, não pode obrigar alguém a escutar. Não. Isso é uma coisa de fórum íntimo, música, tudo é questão de fórum íntimo, tá, meu filhinho? Tenho toda a minha voz. Palmir Glauman, de Aurora, Santa Catarina. Mestre, a agricultura necessitará de sementes rústicas e resistentes contra doenças e pragas, pois no futuro não haverá defensivos agrícolas? Bem, quando a ecratura nuclear inevitável é crudir, ocorrer, então os que sobrarem serão inspirados, os que sobrarem, vai sobrar inclusive engenheiros agrônomos, que vão ser inspirados pelo pai, como proceder no manuseio das sementes para que elas sejam bem vistas pela nossa mãe terra. inclusive eu já falei sobre esse assunto, que a profissão mais nobre do futuro será a agricultura, que o homem buscar a mãe terra, o pão místico, para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam, não sei, o materno, o leite vital, que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador do nosso pai. O que eu quis dizer com isso quando eu disse que o homem buscará com a mãe terra o pão místico, com o coração puro? Porque hoje em dia o homem busca o pão da mãe terra impelido pela ganância, a necessidade de produzir bastante para alimentar, para concorrer, ainda mais agora aumentou a concorrência porque a ONU disse que está recomendando que comam formiga, tapulua, essas coisas, então os agricultores vão acelerar ainda mais e dizem, opa, não queremos tanto concorrente, inclusive, vi pela televisão do jornal nacional, mulher assim, apanhando capanhotos, que é triste de ver isso tudo, mas aí acelera mais ainda a impureza da nutrição que os agricultores buscam na mãe terra. Então, hoje em dia é um problema sério, sim, e eu compreendo perfeitamente o que está passando, sei que agora é uma viagem sem volta, que a coisa não pode mudar, agora é uma boa coisa, eu vos digo, ainda daria tempo se as pessoas compreendessem que o vegetal que se usa para alimentar um boi, para depois comer o boi, dá para alimentar muito mais gente sem ter que viver o espetáculo dantesco de assassinar o boi. Aqueles que não sabem, sabiam, que até nas faculdades agora estão ensinando, na faculdade de agropecuária, que não se pode comer a carne 24 horas depois que o boi, a vaca foi assassinada, é, porque ela está endurecida na hora que ela sofre a agonia da morte, e daí ela passa depois na carne essas emanações nefastas que geram a ansiedade nos necrófagos. Quando eu falo necrófagos, eu estou falando de carne vigente, necrófago é quem come carne de barco, de boi, de alinha, etc, etc, na minha visão metafísica. Então, o que é descobrir se a humanidade dá vantagem de usar a comida que estão dando para o boi para nutrir gente já não dá nem comer tanta formiga, taporua, etc, etc. Pensem um pouco, é claro que agora eu não estou falando para aqueles que podiam tomar a decisão desta, estou falando para os meus filhos, mas que são dias as minhas palavras não encontraram ressonância em outras dimensões, né, em toda a minha paz. Light e Agami, de contagem, o que é o amor segundo as suas definições? Amor? Em minha visão, o amor é a constante consciência de Deus, não é a presença de Deus, porque isso é o óbvio, ele é o onipresente, mas a constante consciência de Deus é que alimenta o amor verdadeiro. Se você tem consciência de Deus permanente, tu automaticamente és coagida de forma sublime a amar um amor perene, não é um amorzinho que dura o tempo de uma paixão e depois vai lá para o tribunal brigar, é uma coisa que dura para sempre. Por isso que quando eu peço a bênção anunciada de que a paz reina entre vós e o vosso descendente e que haja complemento entre os dois que se amam. Em verdade, em verdade eu vos digo, os casais que realmente se amam nem a morte se separam. Por isso que eu sempre digo que é um absurdo uma sentença macabra na hora do casamento é que a morte se separa imagina isso é um ave de mau orgulho porque aqueles que se amam verdadeiramente a morte não se separa. O espírito que partiu o corpo ele fica ligado àquele que ainda ficou aqui e quando chega a hora daquele partir também ele não tem não tem nenhum apelo na terra ele quer partir porque quer estar com o ser amado. É uma coisa que gera que é gerada no plano inconsciente mas é a realidade. Eu tenho testemunhado nesses 44 anos de vida pública na minha relação com tantas pessoas diferentes até 1979 como um consultor metafísico. De 79 para cá depois da minha consciência de Cristo de que o meu pai me ungiu eu tenho visto coisas que eu tenho certeza que o amor é algo indissolúvel por isso que eu disse que o homem não separe o que Deus uniu que quando duas pessoas se amam de verdade Deus se uniu agora quando tem um contrato com prazo de validade que é só ter resolver problemas tem pessoas às vezes ficam juntos só porque tem um plano em comum aí quando resolveu pronto às vezes malgrado às vezes só por questões econômicas só porque que alguém promete que vai pagar despesas de alguma coisa até para estudar na faculdade aí depois a pessoa fica ali atrelada àquele compromisso econômico não o amor verdadeiro é para sempre nem a morte o separa porque aqueles que se amam verdadeiramente sabem inclusive que o que eu disse é verdade que aqueles que crê em mim não morreram para mais a morte é apenas o começo de uma nova vida bem todos a minha paz João Canário de Lisboa Inri gostaria muito que explicasse aquela passagem de há dois mil anos o senhor encontrou um homem que vivia no cemitério Jesus perguntou o meu nome ele respondeu que era a legião e depois o senhor expulsou-os para os porcos ah ele entendi ele quer a passagem e na verdade quando encontrei o espírito ele pegou porque eu vejo é bom que todos saibam isso inclusive é uma coisa muito desagradável às vezes eu vejo os espíritos graças a Deus não é sempre mas daí eu vejo daí perguntando ele disse que ele era legião como encontra no aeroporto ainda não tem onde no aeroporto uma pessoa muito bem-vindida mas daí às vezes eu olho e como é seu nome daí no caso dele ele disse legião e daí compreendi em continente que eram vários espíritos e pelas emanações das trevas então instintivamente impulsivamente sem ser por minha conta conduziu na direção dos porcos tem a ver até com aquilo que eu falei que não tira os porcos das nossas pérolas no caso essa legião não era de pérolas era de espíritos que estavam perando e aí por instante aconteceu como está o a re overnight Rose Delis Reis de São José do Rio Preto Inri as crianças de Fátima em Portugal viram Maria e ouviram dela profecias o senhor pode nos explicar as várias aparições de Maria e se alguma é falsa O Espírito de Maria apareceu, apareceu. Todavia, quem estava governando as cabeças humanas através dos métodos coercitivos chamados religião, é que decidia daí o que o Espírito falou. Então, além daquilo que o Espírito falou, acrescentou-se algumas coisas, tipo, quem não rezar, o rosário, aí já o objetivo é apuxar o cabresto daqueles que creem nessas lendas, nessas coisas, nessas fábulas. O Espírito apareceu, antes de reencarnar, apareceu em vários lugares. Só que daí, os donos de cabrestos decidiram dizer, uma pitada a mais, mas de quando é que você chega aqui, e um Espírito vem e fala que o mundo vai ser acabado. Agora está tão evidentíssimo. Mas daí você vai falar para o seu confessor, para o seu chefe religioso, daí ele pega e diz, ah, então se acrescenta. Você vai ter que dizer, só pode dizer, se você disser que vai acontecer mais isso, 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 que vai se acabar, mas eu, que é o chefe, né, e mais os que me oferecem, sobreviverão. Entendeu? É um meio de manter o cabresto apertado e de alienação. Claro que eu não preciso, não quero que ninguém crie no que eu estou falando, mas eu falo na verdade o que é. Inclusive, vocês já perceberam já que ele fez essa pergunta? Quantas mães têm esse Deus? Já perceberam? Esse Deus, que não é meu Pai, que não é meu Senhor, que não é meu Deus, ele tem uma enormidade de mães, cada um com um nome diferente. Tem a Nossa Senhora de Guadalupe, para cada lugar tem uma, no Paraná tem uma, só no Paraná tem uma, só no Paraná tem a Nossa Senhora da Luz em Curitiba, a Padroeira Curitiba, e a Nossa Senhora de Paranaguá, como é que é o nome mesmo? Não, a Zambuja é Brusque. Rosário. Não. É do Nocio. Do Nocio, em Paranaguá. Então, o que aconteceu? Que um dono de cabresto, numa cidade, vê que os peregrinos estão indo em busca de uma Mãe de Deus, que está lá em outra cidade, e diz, olha, eu tenho que fazer ela aparecer aqui também. Que se eles vão lá levar o dinheiro, e não deixam aqui, daí ele faz aparecer ali a Mãe de Deus também, e dá o nome, geralmente, da cidade que é, do lugar, entende? Ou, enfim, ele não tem nada a declarar, ele sim tudo contra o dogma que é o cadeado do raciocínio. Os dogmas são o cadeado do raciocínio. Pergunta para alguém, dono de cabresto, como é que Jesus Cristo foi para o céu de carinhoso, se lá em cima a temperatura confia em 273 graus, Celsius negativo, se não tem ar para respirar, como ele foi? É o dogma. É o dogma da nossa fé. E como fica ainda, se eles sortearam as vestes dele, enquanto que ele estava indo para o sepulcro, e agora ele foi nu para lá, como vai voltar a ver lá nu? É o dogma. É o dogma. Será que grava isso? É o dogma. Baixinho ou não? É o dogma da nossa fé. Eu quero que jude, mas eu quero que jude. Eu testemunhei ocularmente esses pronunciamentos, esses questionamentos respondidos desta forma. Hoje em dia, tem muitos que estão se evadindo. A coisa está tão escancarada. As religiões estão capengando tanto, por causa da mídia, porque a mídia agora espalha a ciência para o mundo inteiro, e daí quando a ciência não respalda os dogmas, os seres raciocinantes, os seres pensantes, aqueles que preferem andar eretos, estão se livrando do dogma. As vendas estão caindo. Graças a Deus. E o Senhor vê que os filhos dele começam a pensar livremente em quem precisar, quem insistir em rastejar atrás de ídolos que façam. Bom, provavelmente, mas o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e não permitirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Ah, então, mas acontece, os cristãos dizem, mas isso é o Antigo Testamento. Isso Jesus não falou, isso é o Antigo Testamento. Então, pegue o Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, e veja lá o que está escrito. Ficaram de fora do reino de Deus, é claro, os cães, os feiticeiros, os idólatros, e todos os que amam e praticam na mentira. Então, que ficaram de fora do reino de Deus, os cães, mas não é os cães quadrúpedes, meus filhos, são aqueles seres que se comportam como cachorro, para aqueles que não sabem. Os cães, os feiticeiros, e todos os que amam e praticam a mentira, meus filhos, não serão bem vistos no reino de Deus. E o reino de Deus será implantado na cabeça dos filhos de Deus. Aí a cabeça dos filhos de Deus estarão iluminadas, as cabeças estarão iluminadas pelo poder de Deus, e os que amam e praticam a mentira continuarão patinando na lama que é própria da mentira. Tenho todos a minha paz. Eu vou pedir ao Pai a bênção agora. Mas antes, que perguntas ficam produzadas, mas antes, quero dizer o seguinte, quero explicar, bem explicado, o assunto da bênção, que eu peço a bênção. Quero deixar bem claro e que prestem bem atenção que eu peço ao Pai a bênção. Eu apenas peço a Ele, é Ele que a bênção. Então, independente mesmo dos beneméritos, eu comprei os beneméritos, mas os que não são, que estão chegando agora, querem participar da bênção, então coloquem as mãos assim, eu não posso me pedir, e o Senhor vos abençoará. Mas antes, eu vou explicar o porquê que eu vou colocar a mão assim. Façamos de conta que a bênção fosse água. Então, você faz um teste em casa, lá no chuveiro, no teu quarto, onde vai, tomando teu banho. Tu coloca debaixo do chuveiro, faz de quando tu estás pedindo a bênção, põe a mão assim. Pode ver se a água não escorna por aqui, e tu fica sem água, né? Quando tu quiseres pegar a água, põe a mão assim, daí ela fica aqui na pálgara, tá bom, certo? Então, assim também, é a hora da bênção. que eu já vi muitas pessoas que põem a mão assim na hora da bênção. Aí, a bênção escorna. Então, põe assim, e ele serve a bênção. E os olhos bem abertos, meus filhos, na hora da bênção, e quando orar, também bem aberto, direcionado ao infinito. Na hora da bênção, olhado para cá, que daí o Senhor vê e vos abençoa. o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual teus olhos temíveis, tu te descobre, intervém, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tu há, em tua glória, para tu, sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. E se você me soltou, por que eu digo que os olhos temíveis, né? Sim, porque, poxa, para aqueles que têm consciência, os olhos de Deus veem em tudo. Então, se não quiser fazer nada de errado, daí não precisa temer. Mas, se tu tiver, pensando em fazer alguma coisa errada, saiba que ele vê sim. Inclusive, usar os teus olhos para ver. E mesmo que os teus olhos não podem ver, ele vê com o teu terceiro olho, e se em o teu terceiro olho não vê, ele vê de qualquer rio, porque ele é o Senhor. Onde é presente, onde é sendo, onde é podendo. Tenham toda a minha paz, salvem meus filhos, se Deus quiser. Uma excelente semana a todos, e até semana que vem. Amém? Obrigado. Amém. 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 O que é isso?